E olha aqui a gente pronto pra quê? Pra orar. Olha a gente aqui pronto mais uma vez pra falar com Deus, nos unirmos no propósito do nosso exército de oração. Vem com a gente que hoje vai ser top, vem com a gente que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar os nossos corações, vem com a gente que hoje nós vamos ser alcançados por essa presença maravilhosa e eu tenho certeza de que hoje você também vai ser envolvido nesse amor de uma forma especial, assim, como você nunca, nunca, nunca viu. Essa madrugada vai ser poderosíssima, essa madrugada vai ser linda, linda de verdade e eu sei que você vai vivenciar tudo isso junto, então já vou colocar uma canção aqui pra gente adorar Jesus juntos, pra que a gente possa ser visitados pela presença de Deus juntos. Deixa eu só colocar aqui uma hashtag. Fala Diego! Exército de oração. Exército de oração. Exército de oração. Deixa eu fixar aqui, deixar fixado. Colocar essa... Lindão, Diego, você precisa cantar essa canção aqui, ó. Ouça aí. De gasolina. Que? E aí, vai dar uma raiva quando coloca, eu não tô apagando, né? Lula, bolsa. Aleluia! Aleluia! A espera terminará A luta vencida está Sim, você nunca falhou Essa canção é maravilhosa demais Que o Espírito Santo de Deus falha aos nossos corações Abra o coração Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida hoje, essa madrugada Que o Espírito Santo de Deus me cura com seu amor E o meu coração te louvará Oh, Espírito Santo de Deus Eu te confiarei Tu é fiel Senhor Tu é fiel Senhor Tu é fiel Senhor Oh, fiel Senhor Oh, 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 oh Eu te mandarei Cedo em suas mãos Você nunca falhou Que o Espírito Santo de Deus Seja enxertado sobre o seu coração Ele nunca falhou Servimos um Deus Que fará outra vez Aquilo que Ele já fez Na vida de muitos Eu sei Move montanhas Eu creio que Assim fará outra vez Aquilo que o mar Penta no seu corpo Eu creio que Assim fará outra vez E sempre tuia Um óbvio que o minhas Eu creio que Assim fará outra vez Segura em tuas mãos Senhor nós estamos Que o Espírito Santo de Deus Que o Espírito Santo de Deus Que a alegria da presença de Deus Nos visite cada dia mais Que é o Senhor Eu te matarei Senhor em tuas mãos Que o Senhor Alô Aleluia Glórias a Jesus Glória a Jesus Vamos ouvir uma música aqui Já que nós estamos nessa Nessa pegada Vamos ouvir Essa canção aqui Todo mundo conhece Vamos lá então Eita Oh aleluia Quem sabe seja a resposta de Deus Essa canção é a resposta de Deus Para alguém que está acordado Nessa madrugada Que você tem que fazer De ver as tardes e gonanças Não temo mais O testes e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história Que eu tenho que ver Experiência pra contar Isso é Jesus Olha o que o Espírito Santo de Deus te diz Estou sofrendo Estou tentando Estou machucando Mas também Estou te ensinando Toda promessa Tem o tempo de espera Mas Deus já decretou Vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A vida está de pé Somente espera Não tenha calma Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Pra aquela noite Que você passou a frio Esse derrubo Por um hino de vitória Não ser agora Não ser agora Não se limite apenas Ao teu sofrimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Vai clicando aqui Vai clicando nesse aviãozinho Aqui ó Esse é o famoso aviãozinho Da transformação Todo mundo agora Aonde você estiver Vai clicando nesse aviãozinho Vamos todo mundo clicar Nesse avião Esse é o avião Que pode gerar transformação Na vida de muitas pessoas Através desse envio Então Vamos clicar aqui agora Vou até clicar junto com vocês E nós vamos encaminhar Para todo mundo Que tiver a nossa volta Deixa eu só Avisar um negócio Vai ouvir a música aí Está sofrendo Mas também está aprendendo Tá machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa Tem um vento Me espera Mas nada A gente Eu estou fora Nessa guerra Ficando Não se desespera E fazer o que prometeu Eu prometo Está de pé Eu nem vou esperar Eu tenho a minha alma Eu tenho a minha fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue Ficar tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você ficou aflito O teu gemido será substituído Por um hino de vitória Não se ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Aleluia Glórias a Jesus Glória a Jesus Tenho certeza de que De uma forma ou de outra Nós estamos Começando Mais uma semana Guardada Pelo Espírito Santo Mais uma semana Guardada pela presença de Deus Mais uma semana Onde o Espírito Santo em Deus Tem liberdade sobre a nossa vida Pra que a gente possa Claramente Ser visitado hoje Vamos orar um pouquinho E eu já vou chamar Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês Hoje nós seremos tremendamente abençoados Através Da vida Desse meu amigo Já já eu falo pra vocês Quem vai estar aqui hoje com a gente Vamos orar Pai Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome Pai Uma madrugada de oração Que nós separamos hoje Pra simplesmente honrar e engrandecer o teu santo nome Pai Somos tão cheios de falhas Tão cheios de defeitos Tão cheios de limitações Mas o Senhor é quem nos ensina O Senhor é quem nos mostra O quão precioso É gastar toda a nossa vida Nossa juventude Em tua presença Espírito Santo de Deus Eu louvo a ti Pai Eu louvo a ti Porque cada aprendizado Cada ensinamento Cada instante que nós colocamos a nossa vida Em tua presença Estamos colocando Estamos colocando Aquilo que de verdade irá gerar uma transformação poderosa Jesus Eu louvo e engrandeço Porque eu sei que No seu nome há todo poder No nome de Jesus Há poder Pra gerar transformação Gerar transformação Na vida daqueles que tanto necessitam Essa multidão Se levanta a cada madrugada Porque está disposta A ouvir a tua voz Essa multidão Se levanta a cada madrugada Porque eles estão dispostos a dar ouvido a tua voz A serem ministrados a cada instante Sabe? Um exército que não para Um exército que mesmo que a nossa volta Centenas de pessoas parem Nós permaneceremos de pé Nós permaneceremos clamando Nós permaneceremos buscando Honrando e exaltando teu santo nome Em cada instante Em cada passo que nós dermos Que a gente possa ser A transformação Que esse mundo tanto precisa Que nós possamos ser A resposta Que esse mundo tanto necessita Que hoje nós possamos estar Com os nossos ouvidos Atentos E inclinados A ouvir a tua voz Falando aos nossos corações Use pai Use a vida do teu servo Que hoje Será instrumento Para a transformação E para abrir a mente De muitos de nós Que estamos aqui nesse lugar Esse ano de 2020 Ele ficará na história Esse ano de 2020 Ficará na história Porque foi um ano Onde um povo decidiu Se despertar Se permitir ser despertado Para um exército poderoso De oração Deus Eu te louvo E te engrandeço Deus Eu te louvo E te engrandeço A cada instante Espírito Santo de Deus Eu te louvo E te engrandeço Porque eu sei Que tudo quanto eu Decido viver hoje Nessa terra É algo que de verdade Vai abrir Portas No mundo espiritual Para aquilo que nós Estamos buscando aqui hoje Essa multidão Será lembrada Como um exército Que em meio a uma pandemia Decidiu Se prostar E se humilhar Na presença Daquele que de verdade Pode gerar transformação Na vida de alguém Jesus Nós louvamos E engrandecemos Honramos o teu santo nome Existem milhares de pessoas Aqui necessitando De cura Existem milhares de pessoas Aqui necessitando De uma benção Existem milhares de pessoas Aqui necessitando De algo Da parte do Senhor Mas que eles possam entender Que a maior benção Que o maior milagre Que a maior transformação Que eles podem ter É ter a sua vida Inteiramente Na presença de Deus O maior milagre É poder ser chamado De filho de Deus O maior milagre É podermos ter liberdade De estar aqui Em plena 3 e 5 da manhã Louvando E engrandecendo O nome de Jesus Deixa eu chamar pra cá Meu amigo Meu irmão Seja bem-vindo Que o Espírito Santo de Deus Te use hoje Como canal de benção Instrumento Na vida desse Exército de oração Aqui E aí meu amigo Tudo bem Gui Como é que você tá? Bem demais E você? Estamos aqui né? Estamos aqui Clamando e colocando A presença de Jesus Aqui De madrugadinha Que benção Que benção Que lindo Que é isso Que linda essa oração Que alegria Poder estar com vocês aqui Poder compartilhar Um pouquinho com vocês É uma alegria pra mim Muito grande Amém, amém Eu tenho certeza De que vai ser benção Esses dias Pastor Eduardo Reis Pra quem não conhece É um dos mestres Da palavra E hoje nós vamos ter A oportunidade De caminhar com ele Se ele topar Nós faz aí Até os três dias juntos Aí pra sermos abençoados Bora Vamos administrar O nosso coração Pastor Eduardo Pra gente não perder tempo Hoje eu tenho uma live Três e quarenta e cinco Então hoje Vamos mandar bala até lá E se faltar hoje Amanhã ela completa mais E vamos indo aí Junto aí Que eu quero Ok Vi Eu gostaria de falar um pouquinho Sobre algo que eu tenho notado Que é A busca constante das pessoas Por um propósito Nós vemos que existe A ausência de propósito Na vida das pessoas A maioria delas pelo menos E existe uma grande busca E uma busca incessante Das pessoas Por propósito Ok Sim E em muitos casos As pessoas até Alcançam um propósito E aí o problema Se torna outro O problema Ele passa a ser Quando eu alcanço O objetivo Quando eu alcanço Esse propósito E eu chego lá E vejo Que não faz sentido E por que não faz sentido? Porque eu vivo O mal dos últimos séculos Não é nem o mal dos séculos Não é nem o mal dos séculos É o mal dos últimos séculos E qual é o mal dos últimos séculos? A crença do homem No individualismo É acreditar Que eu tenho que viver para mim E que eu posso viver somente para mim O que acontece com isso? Quando eu chego no topo da montanha Quando eu chego no topo da pirâmide Eu descubro que eu estou só E que a minha vida não faz sentido E tudo que eu conquistei não faz sentido Porque nem é meu E não levo comigo E a minha vida vai se findando E eu começo a ver então Um grande vazio Que voltou para mim Porque eu achei que tinha encontrado um propósito Mas quando eu cheguei no objetivo Quando eu cheguei no propósito No destino Eu observei que nada fazia sentido E por que disso? Porque nós Apesar de termos sido criados Seres individuais Nós fomos criados para sermos um ser coletivo Nós não fomos criados para o individualismo Nenhum de nós foi criado para viver desconectado das outras pessoas Então eu creio que Nós precisamos olhar para a escritura E olhar para esse homem que Deus criou E entender que esse homem Adão Que Deus criou em Gênesis capítulo 1 Ele não foi criado para ser um ser individual E ele não foi criado para o individualismo Ele foi criado para ser um ser coletivo Sim O homem que Deus cria é um homem coletivo Em Gênesis capítulo 1, verso 26 Diz o seguinte E disse Deus Façamos o homem O artigo está definido no singular masculino O homem Ok? Só que Ele diz Façamos o homem No singular Mas ele já vai pluralizar Ele vai trazer o sentido da coletividade Que ele vai dizer A nossa imagem Ou seja É o homem Mas é nossa imagem Ok? Então Façamos o homem conforme a nossa imagem E conforme a nossa semelhança E domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todo o gado Sobre todo o réptil que se move Sobre a terra E criou Deus o homem Verso 27 A sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea Os criou Pluralizou de novo Então apesar De Deus criar o homem Esse homem que Deus cria É homem e mulher Ele não criou um Ele criou Ele criou um homem Um ser coletivo Um ser plural Esse homem Esse ser coletivo Ele já traz dentro dele Eva Adão é tirado da terra A Eva não é tirada da terra É tirada da terra Ok? E nós temos que dar Muita atenção Para a leitura de Gênesis capítulo 1 E capítulo 2 Porque a maioria das pessoas Quando lêem Gênesis capítulo 1 Capítulo 2 Guilherme Eles pensam que o Gênesis O capítulo 2 É como que um resumo Do capítulo 1 Ou como se fosse uma epopeia Da criação E não O capítulo 1 de Gênesis E o capítulo 2 São dois mundos Totalmente diferentes Sim Gênesis capítulo 1 É o mundo da criação E Gênesis capítulo 2 É o mundo da formação Quando nós lemos Gênesis capítulo 2 Verso 3 Diz assim E Deus abençoou o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou De toda a sua obra Que Deus criara Para fazer Veja como que o verbo criar Vem antes do verbo fazer Ou seja Primeiro Deus cria Para depois fazer Esse criar É Gênesis capítulo 1 Esse fazer É Gênesis capítulo 2 Tudo que Deus criou No capítulo 1 Ele formou No capítulo 2 Então o capítulo 1 É o mundo da criação E o capítulo 2 É o mundo da formação No capítulo 1 Deus cria todas as coisas Então quando Deus criou o homem Ele criou o homem e a mulher No mesmo dia Na mesma hora No mesmo minuto No mesmo segundo Ele não criou um primeiro E outro depois Ele criou dois ao mesmo tempo Por que nós temos essa sensação De que ele criou um primeiro E outro depois Porque na hora de formar Ele formou um primeiro E outro depois Mas eles já estavam criados Se nós lemos aqui Gênesis capítulo 5 Verso 1 Está escrito assim Este é o livro Das gerações de Adão No dia Em que Deus criou o homem Veja isso Olha esse detalhe No dia No dia Em que Deus criou o homem A semelhança de Deus o fez Homem e mulher os criou Ou seja No dia em que ele criou o homem Ele criou homem e mulher Homem e mulher os criou E os abençoou Veja como ele abençoa no plural Ele não abençoa no singular Ele criou Ele criou um Mas abençoou no plural Ok? Então observe Ele criou Ele criou um homem Ok? Homem e mulher Os criou Olha o plural E chamou seu nome Adão No dia em que foram criados Ou seja Ele chama de Adão No dia em que eles foram criados Ele criou o homem e a mulher E chamou os dois de Adão Ok? Adão É o nome próprio Do primeiro homem Do primeiro ser humano Ok? Sim Mas também Adão A palavra hebraica Adão Serve tanto para o nome próprio Do primeiro homem Adão Como também A palavra hebraica Para a humanidade Sim Adão Humanidade Ou seja Nesse homem Não estava apenas Eva Estava Eva Estava Caim Estava Abel Estava eu Você Todo mundo que está nos assistindo agora Todos estavam Nesse homem Sim E é por isso que quando esse homem pecou Guilherme Todos nós pecamos com ele Aliás Há um conceito em Hebreus No capítulo 7 Muito interessante É um conceito muito antigo Mas eu creio que poucas pessoas Têm a percepção Em Hebreus no capítulo 7 No verso 9 e 10 Tem um conceito Eu vou abrir e ler rapidinho aqui Porque tem um conceito Que eu acredito que Nós precisamos Voltar a lembrar dele É um conceito antigo Mas que as pessoas acabam Passando batido nisso aqui Com o tempo Está escrito assim Verso 9 E por assim dizer Por meio de Abraão Até Levi que recebe dismo Pagou dismo Porque estava ainda nos lombos De seu pai Quando esse Encontrou-se com Melquisedeque Então o que o texto Está dizendo é Quando Abraão Se encontrou com Melquisedeque Dizimou com Melquisedeque Levi dizimou junto O detalhe é que Isaac não tinha nascido Jacó não tinha nascido E Levi não tinha nascido Mas Levi já estava em Abraão Sim Porque Abraão é a vida Mais antiga de Levi Ou seja Meu pai é uma vida Mais antiga que a minha Minha mãe é uma vida Mais antiga que a minha Ou seja Adão é uma vida Mais antiga que a nossa São vidas mais antigas Mas nós Saímos dessas pessoas Então a ideia Do texto aqui No novo testamento Em Hebreus É que Quando Abraão dismo Para Melquisedeque Levi Dizimou junto Porque estava dentro de Abraão Na nova linguagem de hoje Esse texto está escrito assim Porque estando ainda No corpo do seu antepassado Abraão Quando ele se encontrou Com Melquisedeque Dizimou com ele Então Essa é a ideia Nós estávamos todos em Adão Quando Adão pecou A morte Que é a consequência do pecado Passou a todos os homens Porque a morte está nesse homem Adão Ok E quando Deus olha Para a terra Na perspectiva do plano eterno Que Deus criou Ok Porque Qual é a perspectiva Que Deus olha para a terra Deus não olha para a terra Dentro de uma perspectiva Individualista Ou Individualizando coisas Deus olha para a terra Como um todo E aliás Ele olha para o cosmo Ele chama de cosmo Lá em João 3,16 Quando diz que Deus amou o mundo Isso é um detalhe importante Porque as pessoas leem Deus amou o mundo Mas elas subentendem Deus amou o homem Quer dizer Não é isso que está escrito Está escrito que Deus amou o mundo E a palavra grego Aí é cosmos Deus amou o cosmos Deus amou o todo Deus amou tudo Que ele criou E enviou o seu filho Quer dizer Ele não amou Uma coisa individualizada Ele amou tudo Que ele fez E enviou o seu filho Agora Quando Jesus morreu na cruz Tudo que é inanimado Foi remido Mas tudo aquilo Que tem filho inteligente Precisa crer Sim Então ele manda o filho Para que todo aquele Que nele crê O ser humano É o único ser No universo Com essa capacidade De crer Então quando o sangue De Jesus foi derramado Todo o cosmo Foi remido Menos o homem O homem precisa aceitar Esse favor O homem precisa Receber essa graça Ok Então quando Deus olha Nessa cosmovisão E do plano eterno Que ele determinou Desde antes da fundação Do mundo Deus não vê Milhões de pessoas Bilhões de pessoas Como nós vemos Aqui nesse planeta agora Deus não está vendo Oito bilhões de pessoas Deus está vendo Dois homens Sim Deus só enxerga Dois homens Quais são esses homens? O primeiro Adão Em quem todos nós Estávamos inseridos Um ser coletivo Ok Ele é um indivíduo Mas também é um ser coletivo Sim Ele foi criado Com essa duplicidade Com esses duplos aspectos Ok E ele vê um outro homem Esse outro homem É um É um segundo homem Qual é a diferença Desse segundo homem Com o primeiro homem? O primeiro homem É da terra É terreno E esse homem Da terra Terreno Falhou Em obedecer a Deus E foi condenado E essa condenação Guilherme Por mais estranho Que pareça Que eu vou falar Nunca Jamais Poderá ser removida Porque esse homem Porque esse homem Da terra Está condenado E uma vez Que Deus Condena Ele não pode Mais voltar Atrás Sim Esse homem Da terra Está condenado Dentro de uma Perspectiva Celestial Dentro do Plano eterno De Deus Esse homem Terreno Está condenado Isso envolve A todos nós Então Todos nós Estamos condenados Por isso que você Cresceu na igreja Ouvindo Que nós Nascemos Condenados E que todo Ser humano Carece da redenção Carece da salvação De Deus Ou seja Você foi condenado E você não tinha Sequer nascido Para ter feito Algo que desagradasse A Deus Algo que agradasse A Deus As pessoas Confundem muito As pessoas Pensam que Os nossos pecados Nos lançam No inferno Na verdade Não Nós já Nascemos Condenados Antes mesmo De cometer Pecados Porque nós Fomos condenados Por causa Do pecado No singular Nós não Fomos condenados Por causa De pecados No plural Ok Agora Os pecados No plural Eles requer Confissão Arrependimento E perdão Mas o pecado Você não pode Se arrepender dele Você não tinha Nascido Quando ele Foi cometido Então O pecado Requer libertação Então Cristo Nos liberta Do pecado E ele Perdoa pecados Eu sei que a maioria Das pessoas Não fazem diferença Diz A diferença entre O pecado E pecados O pecado É a natureza Pecaminosa Que é a vida No meu corpo Desde que o homem Caiu E pecados São os delitos Que eu cometo Os pecados Não me condenam Como também As boas práticas Não me salgam Veja como é justo O parâmetro Sim O universo é verdadeiro Como eu também Eu não sou condenado Pelas práticas más Também não posso ser salvo Pelas práticas boas Isso Então Como que eu Sou salvo Sendo livre Da condenação Do pecado Então tem que haver Uma libertação Dessa condenação Do pecado Ok Se você ler Romanos Do capítulo 1 Verso 1 Até o capítulo 5 Verso 11 Você não vai ler A palavra Pecado Você só vai ler A palavra Pecados No plural Porque Esse trecho Da escritura De Romanos 1 Até Romanos 5 11 Trata dos pecados Que nós cometemos Mas do 5 12 Até o 8 31 Você só vai ler O pecado No singular Porque aí já não está tratando Mais dos nossos delitos Está tratando do pecado Da natureza Da qual precisamos Ser libertos Ok Então qual é a visão Que Deus tem De dois homens Dois homens Esse primeiro homem Adão Ok Ele revela O último Adão Jesus Cristo É chamado Pelo apóstolo Paulo Guilherme Em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 45 De Adão Sim Jesus Cristo É um Adão Assim como Adão É um Cristo O apóstolo Paulo Vai escrever Que o primeiro homem Adão É uma tipologia De Cristo Ele fala O segundo Adão Não é o segundo Adão Ele é o último Adão Por que ele não é O segundo Adão Não pode haver Um segundo Adão Por que ele é chamado O último Adão Porque o primeiro Adão Ok Foi o primeiro homem A ser gerado A ser trazido A vida Sem a necessidade De uma relação sexual Entre um homem e uma mulher E Jesus Cristo É o último Adão Ou seja É o último homem A ser gerado Sem a necessidade De uma relação sexual Entre um homem e uma mulher Por isso É importantíssimo Que todos saibam Que ele nasceu De uma virgem Como a profecia diz Porque ele é Um Adão E ele é o último Adão Ou seja Adão Foi o primeiro homem A ser gerado Sem a necessidade De uma relação sexual Entre um homem e uma mulher E Jesus Cristo É o último Adão O último homem Gerado Ou seja Quando o anticristo Que é um falso messias Disse que nasceu De uma virgem É mentira Porque não pode ter terceiro Sim Tem primeiro e último Não tem segundo Agora existe um primeiro homem E um segundo homem Então a expressão Em 1 Coríntios capítulo 15 Verso 45 É primeiro Adão E último Adão Ok Mas em 1 Coríntios capítulo 15 Verso 47 Aí ele fala Que o primeiro homem Que é da terra E é terreno E de um segundo homem Que é do céu Que é o Senhor É Jesus O Senhor E ele é do céu Então o que Deus fez? Esse segundo homem Guilherme Que é do céu Já que o primeiro homem O terreno falhou Deus enviou um homem do céu E esse segundo homem Que é do céu Não falha Não falhou E ele tem uma mescla de vida Porque ele é um homem perfeito E ele é plenamente Deus Então ele tem essa mescla Então esse homem perfeito Que é Jesus Que se guarda Ok Ele também é um ser coletivo Por isso que nós A igreja Composta de bilhões de pessoas Desde Adão O primeiro homem da terra Até nós Hoje tem 8 bilhões de pessoas na terra Mas todos os seres humanos Que passaram pela terra Ok Bilhão deles Bilhões deles Estão nesse Segundo homem Que é do céu Eles foram Tirados do corpo Do primeiro homem E inseridos No corpo Desse segundo homem Que é do céu Para quem não cabe Condenação Por isso que lá em Romanos No capítulo 8 Verso 1 Vai dizer assim Já não há Condenação Para os que estão Em Cristo Em Cristo Quem está nele Dentro desse segundo homem Já não pode mais Ser condenado Porque ele é corpo Desse homem E esse homem Não pode ser condenado Ele veio do céu Ele tem a natureza do céu Ele não tem a natureza da terra Como o homem que falhou Então E quais são esses Que estão em Cristo? Explique-me Quais são esses Que estão em Cristo Todos? Só estão em Cristo Aqueles que foram salvos E receberam a vida eterna Um detalhe interessante É que nós não podemos pensar Que todo mundo Que vai na frente da igreja E levanta a mão É? E aceita Jesus Recebeu a vida eterna Porque a Bíblia não diz Que a vida eterna Vem por levantar a mão Na frente da igreja Ok? Quando você vai lá na frente da igreja E levanta a mão Você no máximo Vira evangélico Ok? Mas você é salvo Quando acontece o que está escrito Em Romanos capítulo 10 Verso 9 e 10 O que está escrito Em Romanos capítulo 10 Verso 9 e 10 Que se Com a tua boca Confessares Jesus Como o Senhor E em teu coração Crer Que Deus Ressuscitou A esse Jesus Dentre os mortos Então você está salvo É isso que salva Salva não é o ato religioso De ir lá na frente E levantar a mão O que salva É o confessar Jesus Como o Senhor E crer Que Deus Ressuscitou Dos mortos E isso que eu declaro Tem que estar alinhado Com o meu coração O que sai da minha boca Tem que estar alinhado Com o meu coração Porque com a boca Se confessa Para a salvação Com o coração Se crer para a justiça Se o que eu falo Não está alinhado Com aquilo que eu creio Então não há salvação Então o que vai acontecer Nós temos No seio da igreja Igreja não são quatro paredes Igreja não é Uma instituição Jesus quando deu Vida à igreja Ele não deu entrada Num CNPJ Igreja é gente Sim Ok Igreja são pessoas E essas pessoas São igreja Estão disparadas Pelo mundo todo E no meio Dessas pessoas Tem os falsos salvos João fala deles Paulo fala deles Tiago fala deles Então Pessoas que tem Aspecto de salvação Mas não tem vida eterna Não nasceram de novo Porque não creram nisso Que Romanos 10, 9 e 10 Está dizendo Eles não confessaram Jesus como Senhor Eles não creram Que Deus o ressuscitou Dos mortos E mesmo quando falam Às vezes o seu coração Não está alinhado com isso Então não houve salvação Mas todos aqueles Que receberam a vida eterna Que foram salvos Foram tirados do corpo Do homem do pecado E transportados Para o corpo do filho Do seu amor Aleluia É isso Então seja Não tem a ver comigo Tem a ver com a minha posição Se eu estou no primeiro homem Que é da terra e a terrena Como diz 1 Coríntios Capítulo 15, verso 47 Eu estou condenado Mas se eu estou no segundo homem Que é do céu E é o Senhor É Cristo Eu estou salvo Agora, pertenção Isso não basta Só estar em Cristo Não basta Se eu estou em Cristo Eu fui livre da condenação Do inferno Mas é preciso Que Cristo Também esteja em mim Para que haja Transformação verdadeira Aleluia E isso é uma outra coisa Porque O meu espírito Foi salvo Eu fui salvo No espírito Quando eu confessei Jesus Eu acreditei Nisso Que diz Romanos 10 9 e 10 Mas Eu preguei muito tempo Nas cadeias Nas prisões Guilherme E os caras Aceitam Jesus lá E continuam lá E muitos deles Levam meses Anos Para mudar o caráter Mudar a sua forma de vida Porque não é mágico Eu aceitei Jesus Amanhã eu acordo Outro ser humano Não existe Essa mágica Então o que a palavra Vai dizer em Tiago 1, 21 Recebei como um sinal A palavra e voz Enxertada A qual é poderosa Para salvar a vossa alma Ou seja A minha alma Ela não tem esse poder De nascer de novo Como teve o meu espírito O espírito de Deus Entrou no meu espírito Se uniu com ele E eu nasci de novo De Deus A minha alma Não tem esse poder A minha alma Ela não nasce de novo Não tem um texto Na Bíblia Que diga Novo nascimento da alma O novo nascimento É no espírito A alma passa por um processo De transformação Romanos capítulo 12 Verso 2 Diz o seguinte Sede transformados Pela renovação Do vosso entendimento A palavra entendimento No grego É psique Alma Ou seja Mente Ou seja A salvação No espírito Aconteceu No novo nascimento No meu espírito Aconteceu Quando eu acreditei Ok Mas a transformação Da minha alma Do meu caráter Vai vir com uma renovação De mente Ou seja Novos conceitos Novos valores Novas prioridades Da onde eu recebi isso? Da palavra Então eu acredito Que o mal Hoje Na vida cristã É que nós pregamos Muito o evangelho Mas não ensinamos O evangelho Uma coisa É você pregar o evangelho Outra coisa É você ensinar o evangelho Quando você prega o evangelho As pessoas são salvas Mas quando você ensina o evangelho As pessoas são transformadas Aleluia Quando você prega o evangelho As pessoas são introduzidas Em Cristo Esse homem do céu Mas quando você ensina o evangelho Cristo é introduzido Nas pessoas Aleluia Então Quando eu estou Nesse homem coletivo Eu começo a viver Pelo próximo Guilherme Eu começo a orar Pelas pessoas Eu começo a interceder A intercessão Não faz sentido Para a maioria Dos crentes Porque eles não compreenderam Que eles fazem parte De um homem coletivo E que o individualismo Ok Ele é o mal Maior A nossa fé Nenhuma pessoa Que verdadeiramente Foi salva E nasceu de novo Vai ter uma vida Com sentido Se preocupando Apenas consigo mesmo A vida de uma pessoa Salva em Cristo Só faz sentido Quando eu penso Na coletividade Aliás Para eu encerrar aqui Guilherme Se você Olhar para as pessoas Que verdadeiramente Têm sucesso E satisfação Mesmo quando ainda Não são crentes Porque o homem Foi criado para isso O homem foi criado Para ser um ser coletivo São pessoas que criam Soluções Para outras pessoas As pessoas Que criam soluções Que resolvem Problemas Que resolvem dores São pessoas Que são satisfeitas Com o seu trabalho Com aquilo que fazem Ok E sem falar Que elas também Ganham muitos recursos Porque Quando você cria Solução para a massa Para a coletividade Ok A sua recompensa É muito grande É grandiosa É grandiosa Então eu quero deixar Essa palavra hoje aqui Para todo mundo Ok E essa palavra é A sua vida E o seu propósito E todos os Sub-propósitos Que você tenha Só vão fazer Sentido Quando você Entender Ok Que você não foi criado Para ser um ser Individualista E que o individualismo Não pode fazer parte Da vida De alguém Que nasceu de novo Amém Glória a Deus Glória a Deus E as outras pessoas Eu até Arrisco a dizer Guilherme Que o individualismo É o câncer Dos seres humanos Nesses últimos séculos Demais As pessoas E parece que cada vez mais O mundo vai se convergindo A ser cada vez mais individual Pastor Eduardo As pessoas Vão esquecendo o grupo O amar O próximo E cada vez mais Se tornam amantes De si mesmo É o que a Bíblia diz E nós somos treinados Para isso Desde criança Ou seja Você só é bom Quando você ganha O outro time Você só é bom Quando você passa Na prova E a sua nota Supera Dos seus colegas Você só é bom Quando você passa No concurso E deixa todo mundo Para trás Ou seja Todo sistema É criado Para que nós Venhamos a viver O individualismo Ou seja Eu só sou bom Se eu estiver sozinho No topo da pirâmide Mas quando eu chego lá Eu vejo que a vida Não faz sentido Daí vem o sol Vem os suicídios Vem as depressões Vem as drogas Vem as violências Familiar Por quê? Porque eu alcanço O topo da pirâmide Que eu gostaria de chegar Porque tem Kevin, Nickel São vários tamanhos De pirâmide Mas eu chego No topo da minha E começo a entender Que não faz sentido Porque eu estou sozinho lá E eu não nasci Eu não fui criado Por Deus Para fazer sentido Sozinho Eu fui criado Por Deus Para fazer sentido Em coletividade Amém, amém Pastor Eduardo Ora pela gente Vamos orar juntos Vamos orar Vamos ser abençoados Através de uma oração Para a gente Lacrar essa mensagem Do nosso coração Vamos lá então Jesus Primeiramente Senhor Eu te dou graças Eu te agradeço Declaro gratidão Eterna A ti Por cada vida Por cada pessoa Que está aqui Nessa madrugada Eu quero Agradecer ao Senhor Louvar ao Senhor Bendizer ao Senhor Por essas vidas E pelas famílias Que essas pessoas Representam Eu quero Eu quero declarar Senhor Sobre essas pessoas Que aqui estão Esse espírito Coletivo Do segundo homem O homem do céu Que é o Senhor Em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 47 Diz que o segundo homem Ele é do céu O primeiro homem É terreno Mas o segundo homem É do céu E nós estamos Todos Nesse Segundo homem Que é do céu Nós recebemos A natureza celestial E nós agora Senhor Desejamos Fazer sentido Para os demais Membros Desse corpo Desse homem coletivo Cristo O Senhor É o cabeça Nós somos membros Um membro Depende de outro membro E ele vive Para outro membro Nós funcionamos E somos aperfeiçoados Para os demais Em nome de Jesus Traz essa consciência Para todos Que estão aqui Nessa madrugada Traz essa consciência Nas casas Nas famílias Eu não posso ser feliz Num condomínio fechado Sozinho É Com milhões de pessoas Sedentas Famintas É Escassas Do lado de fora Dos meus muros Eu preciso Sim Viver num condomínio Mas pensando Em como elevar O nível de consciência Dessas pessoas Que estão fora Em como melhorar A qualidade de vida Delas Em como trazer solução Para elas Em como colocar elas No mesmo lugar Que eu estou Em nível de consciência Senhor E é por isso Que eu oro Em o nome de Jesus Para que possa ser elevado O nível de consciência Das pessoas Porque nunca se tratou De dinheiro Nunca se tratou De recursos Dinheiro Senhor Não é riqueza Dinheiro Só representa A riqueza E o diabo Nunca aprendeu A criar riqueza Toda riqueza Tem origem Em ti Pai Toda riqueza Tem origem No senhor Meu Deus Dinheiro Representa Essa riqueza E o diabo Só manipula Dinheiro Ele não cria Riqueza Riqueza É o petróleo Riqueza É o gás natural Riqueza São os grãos Que nós produzimos Riqueza É isso Toda riqueza Tem origem No senhor E naquilo Que o senhor Criou E tem riqueza Suficiente Para todos os homens Nunca houve Escassez O que há É uma mente Que não conseguiu Expandir Para compreender Que somos Por natureza Herdeiros De tudo Isso A riqueza É natural A todos os seres humanos E a escassez A pobreza É níveis de resistência Que carregamos Liberte agora A mente dos homens Liberte agora A mente dos famílios Liberte agora A mente daqueles Que sofrem Liberte agora Senhor Em nome de Jesus A mente das pessoas Que estão na igreja São filhos Mas ainda vivem Como escravos Pela imaturidade espiritual Porque o apóstolo Paulo Vai dizer Que enquanto herdeira Menino Nem nada difere Nem nada difere do escravo Pai Em nome de Jesus O Senhor não deseja Apenas filhos O Senhor quer filhos Maduros Que sejam capazes De cuidar da própria herança Que sejam capazes De tomar posse Do governo Nós somos herdeiros Do que o Senhor Do que o Senhor é E não apenas Do que o Senhor tem Dá-nos maturidade Senhor Para tomarmos posse Daquilo que temos Que é a sua própria essência E natureza Para que possamos Proclamar E expandir O reino de Deus E expandir A mente de Cristo Essa mente de governo Por toda a terra Em o nome do Senhor Jesus Amém Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Que honra pra mim Obrigado É uma alegria Que Deus abençoe E eu quero falar Para as pessoas Que me seguem Que ainda não te conheci Que não te seguem Pessoal Sigam esse cara É o cara Mais incrível Que eu conheço Nesse pensamento coletivo Sabe O Guilherme Desde que eu conheci Isso me impactou Na vida dele Pessoal Que esse cara Tem um pensamento coletivo Ele podia estar cômodo Na sua casa Na sua vida Na empresa do seu pai Com sua família Mas não Ele vai para as escolas Ele vai para o sertão Ele pensa na coletividade A natureza desse homem Do céu Coletivo Está nele Guilherme Você é um cara incrível Parabéns Obrigado por ter Me convidado Para essa live Amém Amém Pastor Eduardo Reis Eu espero que A gente possa aprender Muito cada vez mais Essa multidão De pessoas Que está nessa madrugada Acordado Que vocês possam Acompanhar o Pastor Eduardo Reis E ver São inúmeros vídeos São vídeos que Às vezes você posta Ali assim Que já surtam A nossa mente Em tentar Ter um novo aprendizado E um novo entendimento Eu fico feliz De verdade Em poder ser seu amigo E a gente Se a gente puder Caminhar esses próximos Dois dias juntos Nós vamos aprender Mais da palavra E vai nos dizendo O que você acha Está terminado Estou aqui nos próximos Dois dias com você Para compartilhar Um pouco mais Então hoje foi só o primeiro Nós temos mais dois Deus abençoe Pastor Eduardo Reis Até amanhã Até amanhã Abraço Fique com Deus Gente do céu Coisa linda Que coisa linda Gente Não tem nada melhor Do que nós sermos Despertados Em algo novo Na palavra de Deus Sabe Quando a palavra de Deus Nos surpreende O Pastor Eduardo Reis É um mestre da palavra Ele até um dia disse Ele falou assim Olha Sou pastor Porque todos me chamam Mas Veio como mestre Nessa terra Então Pastor Eduardo Reis Obrigado Obrigado de verdade Seu coração é extraordinário Gente Por favor Chama geral Se essa mensagem Falou com você Se essa mensagem Edificou a sua vida Eu tenho certeza De que vai ser Benção para todos vocês Vou salvar a live agora Vou sortear essa camiseta aqui Camiseta do Pray Para abençoar a vida de vocês Quem comentar lá na live Marca o maior número de pessoas Comente aquilo que Deus Falou com vocês Temos mais dois dias Com o Pastor Eduardo Reis Acompanhe e sigam ele Eu vou deixar essa live salva E agora Agora Terminando essa live Vou participar de uma live Junto com um amigo meu Aqui ó E já vai entrar Agora na live E aí se você quiser Continuar acordado Nós vamos orar juntos Ali na outra live Fechou? Beijão no coração Live ficando salva Quer ganhar essa camiseta Só comentar Na live salva Valeu Compartilha nos seus stories Compartilha nos seus stories A live Para que vidas sejam Abençoadas e edificadas E hoje também tem O último dia de live No Instagram do Jesus Luz Valeu Aquele abraço Tchau Tchau Tchau